Oi belas, tudo bem com vocês? Gente, hoje é sexta-feira e a gente está indo para o Rio agora A gente vai fazer um passeio lá no sábado, a gente vai no Aquário do Rio, no Aquarrio E no domingo a gente vai no Zoológico, no Bioparque Então eu resolvi gravar um vlog para mostrar para vocês todo o nosso final de semana Então está começando hoje, a gente está indo para o Rio, a gente vai direto para o Outlet Lá que tem na Austin Weas A gente vai ver se tem alguma coisa legal, se está com preço bom, se tem uma Black Friday por aí E de lá a gente vai para a casa do meu irmão E amanhã a gente vai fazer esses passeios e eu vou levar vocês comigo, tá? Espero muito que vocês gostem, vocês acompanham o vídeo até o final E a gente vai ver se vai ser muito legal A gente está triste porque está chovendo, então a gente já tinha planejado há um tempinho, né? Com bastante tempo de antecedência, já tinha comprado os ingressos Mas infelizmente o tempo virou e agora está chovendo Mas eu estou com esperança que vai dar tudo certo e vai ser muito legal mesmo com esse tempo ruimzinho assim, tá? Então aí acompanhem com a gente o nosso final de semana Gente, ó, estamos na estrada e está chovendo bastante E deu chuva para amanhã, né? Sábado E domingo por enquanto ainda não está com chuva Mas como eu vi que mudou, né? Está mudando ainda o clima a tempo Então talvez domingo mude para chover também Mas eu espero que não Está dando chuva só para amanhã e no domingo sol com nuvens, né? Mas por enquanto está chovendo bastante por aqui Mas não está frio, só está chovendo aí Gente, ó, o Bernardo está ali dentro A gente já chegou aqui no Outlet E aí, como a gente sempre faz, né? Descei minha mãe lá com ele Minha mãe está ali olhando o Bernardo Está ali sentadinha olhando o Bernardo Enquanto eu e o Arthur a gente vai fazer, comprar algumas coisas Então a gente vai lá olhar algumas lojas Comprar algumas coisas Aqui é bem legal, tem muitas lojas E viemos numa época boa, né? Então tem bastante coisa de Black Friday Alguns descontos meia pouca Mas tem alguns que valem a pena Então a gente vai agora andar pelas lojas Comprar algumas coisas E depois, quando a gente acabar A gente vai logo ficar o Bernardo Aí a gente vai lanchar E aí depois eu mostro para vocês As compras que a gente fez aqui, tá bom? Ali, ó, o Bernardo ficou ali Tá? No mais que sempre E aí a gente vai aqui na Adidas agora Gente, ó, já compramos algumas coisas O Bernardo enjoou um pouquinho do parquinho Venho andar de carro Filho, dá um oi, filho Dá um oi, meu amor Fala oi, filhinho Oi Vambora? Vamos dar a volta? Ainda bem que o Outlet está bem vazio Assim, bem tranquilo Gente, ó, acabamos as compras A gente veio agora comer no fronteira O restaurante E aí estamos aqui comendo todos Rodígio de pizza Já para inaugurar o final de semana aí Já acando Para engordar tudo que eu emagreci Mas faz parte Gente, ó, chegamos aqui na casa do meu irmão E aí essas foram as nossas compras E depois eu mostro para vocês o que a gente comprou O Bernardo está ali brincando já E a gente vai ver a TV Daqui a pouco vai se arrumar para dormir Que amanhã a gente vai acordar cedo Para ir para o aquário Gente, são uma hora da manhã Já estamos prontos para dormir Amanhã a gente vai acordar bem cedo Então Não é cansado Mas eu gravei o vídeo Para vocês com as comprinhas Então para o vlog não ficar muito longo Eu gravei um vídeo separado Só mostrando as comprinhas para vocês Que devem ter entrado antes desse vlog Tá? Então vai lá assistir Se ainda não assistiu E aí amanhã Eu mostro tudo para vocês Acordamos às 7h50 Vou tomar café da manhã aqui agora E aí depois vamos arrumar rapidinho Para a gente sair Gente, ó Já estamos prontos No carro, caminho, né filho? Estamos bonitinhos Depois eu filmo para vocês Direitinho nossa roupa Gente, ó Chegamos aqui A gente deixou o carro No estacionamento ali E aí a gente vai de VLT E aí E aí Gente, a gente passou pela entrada principal, aí mostrou a carteirinha de vacinação e documento por foto. E aí mediu a temperatura, aí a gente sobe toda aquela rampa azul e aí chega nessa segunda fila aqui, que aqui é realmente entrada. E aí a gente vai ter que mostrar o comprovante, o ingresso e a identidade, também aqui. Aí é uma filinha boa. Aqui tem algumas coisas, ó. A gente vai entrar ali agora. Gente, aqui faz foto interativa. Bom dia, meus amores. Você pegaria? Bernardo, você tá ali? Vem ver. Tá aqui no cobre. Tá no peixinho ali embaixo. Ah, lá cobra. Ótimo. Olha aquela lá, bonita. Ih, tá. Olha o peixinho, não se escantando. O cobre deixou lá embaixo. Ela tem uma lá em cima. Deixou na frutaria, né? Não, não. Cadê uma que põe? O cobre, o cobre é mais bom. Olha como assim, é um brancão, ó. Viram pra cá, vocês três? Vira, Juju. Os três primos. Olha pra cá. Três primos lindos. Olha aqui, Juju. Gente, olha, são corredores com aquários separados. Aí são telas. E ali em cima, faço os peixes que tem ali dentro. Mas não, quase só não. São seções, né? Separados por telas. Mas não, quase só não, quase só não. Olha, olha. Arraia de novo. Arraia. Por que tu não? Deixa eu passar a liga. Olha o tubarãozinho. 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 Bora, bateu o tubarãozinho aí. Não, não mexe não. Não, eu tô filmando! Olha, filho, o barão veio na sua frente! Foi bom! A mancha também tá tirada! Estou mandando, vamos! Lá na frente a gente vai ver mais! Vamos lá, gente! Vamos lá! Nós vamos lá! Viu, Bernardo? Vamos lá, vamos lá! É, vai to lendo! Gente, entramos nesse cunho aqui, ó! Entrava! Aqui o tubarão, filho! Aqui o tubarão, filho! Aqui, ó! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Gente, ali tem algumas atividades pra criança, de pintura. Aí aqui tem uma lojinha na saída, ó! Aí a gente veio todo mundo, assim! Minha prima, que veio com as duas filhas dela. Minha outra prima com as duas filhas. Meu irmão, minha tia, meu tiazinho, minha mãe. Todo mundo veio junto pra passear um pouquinho. Gente, ó! Aqui é a saída do aqua rio. Aí aqui já é a roda gigante, ó! Bem do ladinho, bem pertinho. É muito alta! Aí a gente vai lá agora. Gente, ó! Estamos aqui na roda gigante. Aí, morado do rio é cinquenta. Quinta e cinco reais. Meia paga trinta e cinco. Criança paga trinta e cinco. E pessoa normal, né? Igual eu, cinquenta e cinco. Gente, ó! Estamos na roda gigante, né? Tá animado? Olha, filho! Que maneiro! Tá subindo! A gente vai muito alto! Será? Alto! Olha isso, Bernan! Agora lá! Meu Deus! É muito alto! Olha aqui pra baixo! Caramba! E aí? Ele vai pra lá? Ali? Lá, ó! Lá em cima! Muito alto! Ó! Estamos chegando no topo! Estamos! Eu acho que a gente já tá! A distância! É muito alto! A gente tá... Ó! O topo é ali, ó! Quando a gente chegar onde aquele ele tá! É a mano! Filho, é muito alto, né não? Você tá gostando, filho? Olha os carros lá embaixo, olha lá! Filho, você tem medo de altura, filho? Sim! Tem, Bernan? Não! Tem nada, né? Mas na carcunda você tem medo! Pois é! Pois é! É porque eu tenho medo só de cair! Ai, entendi! Tão pequenininho! Aqui é o vento, ó! O carro tá pequenininho o negócio, né filho? Tô ouvindo aqui o vento! É! Gente, ó! Agora a gente saiu da roda gigante! E a gente tá indo almoçar! A gente tá indo almoçar lá na Kadeg! A gente vai pegar o carro daqui pra lá uns 20 minutos, que a gente quer aproveitar pra conhecer! E aí tá começando a chover um pouquinho, ó! Mas o dia tava ótimo! 23 graus! E... Fresquinho, né? Não tá calor! Também não tá aquele solzão! E também não choveu forte! Agora que tá começando a dar uns pinguins! Mas... Tranquilo ficar no tempo! Gente, ó! Chegamos aqui na Kadeg! Aí tem estacionamento! Aí a gente vai entrar ali pra almoçar agora! Aqui tem comida portuguesa! Bacalhau! Essas coisas! Gente, ó! Aqui tem restaurantes! Mas também tem lojas, né? Que vende plantas! Essas coisas! Ah! Orquídea tá R$29,90! Eu vi uma dessa daqui por R$25! Aí tem muita suculenta! Pinheirinhos! Ó! Tem bastante bacalhau! A gente achou por R$80,00! R$90,00! Aposta! Espiadinho! Gente, ó! Gente, ó! Tenta aqui na Kadeg! A gente vai comer bacalhau, ó! Grelhado! O que tem que comer? O que tem que comer? Bernardo Batata Fris! Eu vou comer a boca! Gente, ó! Tenta aqui! 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 Fez lá no Aquarrio Gente, prestem atenção A minha roupa era verde, né E o fundo era verde Aí olha que minha roupa sumiu Meu corpo sumiu E ficou com a cor do fundo Que horror, né Mas a gente gostou tanto das fotos Que a gente fez esse mesmo Mas ficou muito engraçado Minha roupa sumiu, ficou da cor do fundo Bernardo tá no banheiro, a gente vai ficar aqui E qualquer coisa se a gente fizer alguma coisa diferente Eu mostro pra vocês Gente, a gente saiu da casa do meu irmão E a gente veio aqui no outlet de novo Que é bem pertinho da casa dele Aí a gente trocou de roupa só Filho, vira aqui pra mamãe Coloquei aquela roupinha Que a gente comprou ontem Olha aqui pra mamãe Tá lindo E aí a gente vai dar uma voltinha e deve comer Por aqui mesmo Você escolheu, filho, sua mochila? Sim Gente, a gente veio aqui lanchar Aí a gente pediu McDonald's Vamos comer McDonald's O Bernardo pegou o McDonald's feliz É McDonald's feliz E isso Vamos comer agora Bom dia, gente Acordei aqui Tô fazendo um cacho no meu cabelo Pra ficar mais legal Ficar diferente um pouquinho E daqui a pouco a gente vai tomar café Gente, ó Estamos prontos Estamos indo agora Atrasados Então estamos saindo correndo Gente, ó Chegamos aqui no zoológico Na quinta Tá um filão ali Pra poder entrar, ó A gente parou no estacionamento Dentro da quinta Que é mais seguro, né? 40 reais, tá? Bernardo Mostra que você tá lindo, filho Olha pra mamãe A gente tá esperando só minhas primas Pra gente poder entrar lá junto Arthur já foi lá pra fila Gente, ó Entramos aqui É, família Bom dia Sejam bem-vindos Primeiro a gente fez a passagem lá Que aí veio vacinação E identidade com foto E depois aqui só passa o ingresso Com o QR Code Gente, ó Primeiro que essa parte Da imersão tropical Aí são as aves Gente, essa parte das aves é solta A gente fica pertinho, ó Parece sem olho Tadinho Aqui Fica os bichos tudo soltos voando aqui Ai, gente Não aguento com isso não Eles conversando Coisa mais fofa Pena que eles moram longe Gente, ó Tem uma parede bonita Aqui pra fazer foto Esse é o urso de óculos Gente, ó Aqui é a parte da fazendinha Mas tem Galinha, coelho, cabra Gente, aqui é a parte dos primatas, ó Mas tem macaco Mas os bichinhos estão todos dormindo Estão todos quietos As tartarugas Olha ali Olha, filho Que cara engraçada Gente, ó Aqui tem essa parte Que aí tem hipopótamo Lá dentro Mas a maioria dos bichos Estão dormindo Aqui tem hipopótamo Que cara engraçada Olha ali 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 Gente, ó, aqui é a lojinha Tem bastante coisa na lojinha Gente, ó, estamos indo embora Acabou o passeio Pegando o carro agora pra gente almoçar Que tá todo mundo com fome Gente, ó, a gente veio almoçar na Mineira Agora chegando a ferguês, quase uma hora esperando Gente, ó, toma aqui na Mineira, eu tô nos doces Depois, como é que eu vou fazer pra emagrecer de tudo, gente? Tô comendo muito Gente, ó, a gente chegou agora no shopping Casa Shopping Pra ir no Impulso Parque Gente, ó, chegamos aqui na Impulso Parque E aí é assim, ó A gente já comprou o ingresso pelo site Aí estamos esperando a nossa hora de entrar Já pegamos as meias Aqui tem um negócio de brincar, ó As crianças estão aqui brincando E daqui a pouco a nossa hora a gente vai entrar lá Gente, ó, estamos aqui esperando o nosso horário Apagou as luzes pro final Aí daqui a pouco a nossa vez Isso, filho! Mas não é a mesma cor, não? Não! Ó, juju! Ó, juju! Ó, juju! Gente, ó Acabamos de chegar em casa A gente passou no drive do McDonald's E aí a gente vai lanchar aqui agora Pra daqui a pouco dormir Não sei se eu volto, que a gente tá muito cansado Mas devolvamos Gente, comemos Estamos com sono Arthur já tomou banho, o Bernardo também Tá faltando eu E meu cabelo deu um nó, vocês não fazem ideia Tá um nó doido Aí Arthur tá desmolando aqui pra mim Porque eu arrebento tudo, né amor? Ele tem mais paciência do que eu Olha isso Aí ele tá desmolando aqui pra eu poder tomar meu banho E a gente vai dormir, tá bom? Boa noite, amanhã eu finalizo esse vlog Com a gente indo pra casa E aí eu falo mais um pouquinho com vocês Gente, ó, passamos na casa do Alemão Paramos aqui pra almoçar E eu vou comer pão com linguiça e croquete E minha mãe e o Bernardo vão comer comida mesmo Arroz, carninha Agora a gente tá lanchando Gente, ó, chegamos em casa Deixar as malas aqui Que eu vou começar a arrumar tudo isso E aí eu esqueci de mostrar pra vocês Que a gente comprou uma panela da Polishop Então lá na Kadeg a gente comprou esse doce de leite E esse licor de doce de leite E a gente comprou essas panelas aqui da Polishop Que elas são daquele modelo vermelhinho antiaderente Vou abrir aqui e depois eu mostro também Gente, ó, então a gente comprou essas daqui Que elas são, ó, mais rápidas de preparar E você prepara sem usar uma gota de óleo Então vamos ver se é verdade Depois eu conto pra vocês Aí a gente escolheu essa cor com vermelho por dentro E aí tava na promoção A gente comprou essas três E aí ganhava uma, entendeu? E ainda tem as duas tampas Veio uma tampa e a gente comprou mais uma Pra essa panela menor aqui E aí é uma média, uma grande Uma frigideira funda e uma frigideira rasa E também compramos bacalhau lá na Kadeg pro Natal Aí a gente aproveitou Meus amores, então é isso Eu vou finalizar o vlog por aqui Tenho muita coisa pra arrumar E mais tarde a gente vai num restaurante, né Pro aniversário do João Pedro Filho da prima do Arthur Então a gente tem bastante coisa pra organizar Eu vou finalizar o vídeo Pra poder correr com isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar nosso final de semana Foi muito legal, a gente amou E se você gostou desse vídeo Clique em gostei pra mim Se inscreve aqui embaixo no meu canal Me siga nas redes sociais Facebook, Instagram, tudo aqui, Pibela Vai lá me seguir, gente Eu postei muita foto lá dos lugares que a gente foi, né Com a família toda Então se você ainda não me acompanha no Instagram Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar também Tá bom? E é isso Ativa o sininho da notificação Pra receber os vídeos novos Super beijo E até o próximo vídeo Tchau